Estamos voltando com o Espírito da Letra, estudando a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. O capítulo 8º, Organização de Serviços, nos traz coisas muito interessantes. Aqui ele conta a história de Nosso Lar, fala que Nosso Lar foi fundada pelos Espíritos de antigos portugueses que desencarnaram no século XVI daquela região do Rio de Janeiro, o Brasil tinha sido descoberto há pouco tempo, e eles encontraram construções primitivas do plano espiritual feita pela mente dos índios, pela mente dos silvícolas, que ali também viviam, e esforçando-se para mobilizar as energias, eles lutaram contra aquele ambiente agreste, no plano vibratório. Lizes explica que também na atmosfera do mundo invisível existe aquilo que ele chama de seara rústica, aquelas energias que não são ainda amainadas, onde não há sublimidade. Isto tudo foi um esforço dos fundadores da cidade Nosso Lar. Vejam só como o André Luiz nos trata essa questão. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os Espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino trabalho, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores, porém, não desanimaram. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Quando Lízias está dizendo isso, eles chegam a uma praça monumental, maravilhosa, com um grande palácio, com torres muito altas. Este que você vai ver agora. E Lízias explica. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Ali, no palácio, vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de três mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar em outras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós, outros, gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isto. Faz questão de que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que diz respeito às suas horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar, André, que estou aqui há 40 anos. Vejam só, Lises está dizendo que está naquela colônia já faz 40 anos. E com exceção daquelas reuniões referentes às preces coletivas, raramente tenho visto o governador em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois, de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o centésimo décimo quarto aniversário de sua magnânima direção. Já pensaram nisso? Um governador que há 114 anos dirige uma comunidade e é aquele que mais trabalha, que não descansa. É, deve ser assim, deve ser tanto tempo assim, sabe por quê? Ah, porque não é fácil encontrar outro que faça isso, não é? Todo mundo quer ser governador para mandar. Todo mundo quer ser dirigente para dizer que é dirigente, para ter o seu nome lá no ponto importante, para sair na fotografia. Mas pergunte se esse dirigente é o primeiro que acorda e o último que vai dormir. Pergunta se ele é o último que come, que deixa a sua comida para os outros. Pergunta se é o que mais trabalha, limpando a casa espírita, trabalhando com todos. Ah, não, ele é dirigente, ele tem muitas outras ocupações e ele vem aqui três vezes por semana. Sim, para quê? Qual é o exemplo? É aquele que ouve todo mundo, é aquele que serve todo mundo, é aquele que consola todo mundo ou é aquele que manda? Porque se for aquele que manda, a terra está assim de gente, igualzinho a ele. Suas virtudes, no caso do governador, estavam no serviço incessante, o serviço constante, o serviço de doação, esquecendo de si próprio. Por isso estava ali, porque era capacitado para isso. Então, não podemos nos esquecer, que o mundo espiritual se organiza, tem regras, tem atividades que devem ser obedecidas com cuidado, com denodo, com vontade, para que tudo funcione. E vocês viram, só o Ministério do Auxílio, quanta coisa não faz. Organiza prece, prepara processos reencarnatórios dos seus membros na coletividade humana, ajuda em missões de socorro, os encarnados e os desencarnados que precisam. Produz também a sua própria estrutura interna, obedecendo as disciplinas daquela cidade. Quantas coisas fazem parte deste processo de transformação através do bem. Com isso, nós entenderemos que a bondade divina conta conosco, mas que nós não fiquemos esperando facilidades, não esperemos dormir em berço esplêndido, não esperemos apenas receber dos Espíritos, sem fazer nada, sem fazer a nossa parte. Daí ser indispensável. Não que a casa espírita se transforme em um batalhão militar, mas que a ordem, a disciplina, a correção de conduta, a integridade pessoal e emocional façam parte daqueles requisitos indispensáveis para que tudo funcione, segundo a lei de amor, segundo a lei do Criador de todas as coisas. Não é a disciplina que mata o afeto. Não, esta não serve. É a disciplina daqueles que dão o exemplo sendo afetuosos antes de qualquer coisa. Pense nisso. O Espírito da Letra se despede de você agradecendo o seu carinho, os e-mails que nos estão enviando, a sua audiência. Estamos no YouTube também. Você poderá copiar. Puxa vida, quantas possibilidades, não é? Obrigado e até o próximo programa O Espírito da Letra. Muita paz. A Muita paz. A Muita paz. Legenda Adriana Zanotto